Gente, eu não tô entendendo mais nada pra falar real, tá? Você é ex dela e de ontem vocês se conhecem, pra mim até ontem você era um amigo do Gabe, noiado, tá? Surtar o quê? Ué, passado? É, passado, mas ele tá aqui na sua frente, olha aquele mão que fica. É, você não vai fazer nada. Pois é. Manu, vem aqui, real, pra eu falar com você. Vem cá, agora. Conversar o quê? Não tem o que a gente conversar. Não, tem muita coisa pra conversar sim. Que culpa você tem? Culpa você não tem. A Du, fica aí, a Du. De onde você conhece ele, Manuélia? Ai, passado. Por que você fica perguntando? Pra quê? É, aí passado e do nada um ex seu aparece aqui na casa do João. Que eu nem sabia, pra mim ele era um ruiado aleatório. Tá, agora pra mim ele também é uma pessoa aleatória, acabou? É, uma pessoa aleatória. É, uma pessoa aleatória. Eu vi o clima que rolou, que ele falou. Pois é, você... Ai, ficou com saudade. Saudade do quê, Manuélia? Eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo. Me fala, não esconde nada. Tá, não esconde. Porque olha o bem o que já tá dando. E eu tô falando sério. Se continuar assim, a gente termina, a gente nem... É fácil, assim, pra você terminar? Não, fácil pra mim terminar, não. Mas, tipo assim, ficar no mesmo ambiente que um ex seu aqui e tá esse, o clima aqui pra mim não vai rolar. E aí você vai terminar comigo? Não, não quero terminar, Manu. Mas olha o clima que tá. Os seis dois tendo um olhazinho, sei lá. Que olhazinho? Você viu que eu fechei a cara na hora que ele chegou? Tá bom, mas... Ai, a gente... O que que aconteceu? A gente ficava muito tempo atrás. Tipo, há muito tempo. Tipo, juro, há muito tempo. Então você já tinha vindo pra Londrina aqui? Já, uma vez, já. Eu nem te conhecia, época, não com ele. E aí, tipo, a minha irmã conhecia ele porque, né? Ela é minha irmã, eu contava dele pra ela e tal. Vocês conheciam ele em rolê, em restaurante? Foi, 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 foi. Foi em rolê. Foi em rolê, a gente acabou ficando. Aí a gente ficou um tempo, só que depois a gente brigou. E aí, tipo, ele não saiu do meu pé depois de um tempo. Ele é maluco, ele é maluco, eu juro. Eu não gosto dele. Tipo, eu esqueci ele, total. Eu não nem estarei na mão do meu pé. Eu tô vendo que você esqueceu tanto que, né, ele... Vocês se conheceram bem, conhecidinho, né? Nossa, sério isso? Você não vai começar a brigar por conta disso? Eu não tenho culpa que ele tá aqui? Tá bom, culpa você pode até não ter, mano, mas... O seu amigo que trouxe ele aqui, né? Tá, e agora a culpa é do Adul. A culpa não é de ninguém. Eu não tenho culpa de ficar com uma pessoa há anos atrás e agora você achava mim. Não sei o que você vai fazer. É, realmente, nem eu sei o que eu vou fazer. Só que, sei lá, vai ficar esse clima chato. Mas eu também quero que você brigue comigo, porque eu não tenho culpa. Tá bom, brigar com você eu não vou, mas como é que a gente faz agora? Ele tá ali na sala, ó lá, trocando risadinha com todo mundo. Deixa ele sair, vamos sair jantar, por favor. Tá, sair jantar, mas vai adiantar o quê? Ele vai ficar aí, aí vai que ele aparece amanhã também. Ele não vai aparecer amanhã. Quer apostar? É só pedir pro teu amigo não trazer ele aqui mais. Manu, não é fácil assim, tá? Do nada aparece um ei seu. Será que eu mando ele embora? Não vai adiantar do quê? Não sei. Você, com um metro e cinquenta, manda ele ir embora. Olha isso aqui. Olha, eu ponho o meu braço em você. Ai, eu tenho que braço. Ele é maior que eu. Graça. Ele é o maior que eu. Eu gosto de meninos altos. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. Vai lá, expulsa ele daqui. Não tem o que fazer. Só que sem briga, tá? Por favor. Sem briga, pode deixar. É sério. Tá, e o que você vai fazer? Não sei. Eu vou primeiro tentar entender de onde o Adul chamou esse moleque. Porque pra você que não sabe, um tempinho atrás, esse... Teve uma época que todo mundo, tipo, afastou do Gabe e tudo, e ele e outro moleque lá começaram a andar com o Gabriel. Tipo, mano, uns novos amiguinhos do Gabriel. Esse moleque apareceu fumando no carro do JC. Tipo, o João foi dar uma carona pra ele, e ele, do nada, soltou fumaça na cara do João. Tá, mas na época que eu ficava com ele, ele era mais novo, ele não fazia nada disso. Não, tá bom. É sério, eu não tô zoando. E se ele fazia, ele fazia escondido. Eu nem sabia. Manu. É sério. Mano, esse cara é problema, e os amigos dele também são um problema. Eu quero entender como é que você foi parar ali no meio, cara. Faz anos, faz anos. É isso que você tem que entender. Tá. Não tem como eu ficar explicando, ai, a gente se conheceu assim, assim, assado, que não faz sentido. Pensa no agora, sei lá, em expulsar ali daqui. Tá. Que eu até posso dar um jeito, mas sei lá, cara. Você se machucar, não. Não, me machucar? Pra eu não perder uma, né, pô? É um homem. Tá, eu vou pensar um pouco. Eu, real, agora, não sei o que que tá acontecendo, eu tô perdido, mano. Tipo, do nada, um ex da Manu aparece, e olha a treta que tá dando. Sei lá, treta não, tipo, climão, porque treta é capaz que não vai rolar. Mas, sei lá, eu tenho medo dela me trocar, sabe, de eu ser trocado e, tipo, acabar tudo isso. Porque eu tenho muita insegurança, porque eu acabei de voltar com ela. Pra mim não é fácil, assim, sabe? É, eu gosto muito dela e eu não quero perder ela nem ferrando. Eu tenho medo, tipo, dela voltar a sentir algum bagulho. Desculpa, de verdade, eu não sabia, mano. Desculpa. Não, Teddy Potter, você não tem culpa disso, tá? Não sabia. Foi mal mesmo. Não, mano, você não tem culpa, você tem que entender isso. Você não sabia, você não fez isso de propósito, porque você não faria isso comigo. Não sei. Mas, mano, tipo, do nada, aparece um ex dela. Imagina como é que tá a minha cabeça. Eu só tenho medo, tipo, de perder a Manu de novo. Tipo, tá no mesmo ambiente. Eu tenho medo de perder ela de novo, sabe, sei lá. Tipo, mano, imagina, tipo, do nada, ela simplesmente vira pra mim e fala que voltou a sentir algum bagulho. Sim. Eu, esse é o meu maior medo. Porque, você sabe o tanto que eu gosto dela, mano. E o tanto que eu sofri quando a gente terminou. E a gente acabou de voltar e eu não aguento passar por um término de novo. Tipo, de novo não. Eu, em real, mano, eu não aguento, mano, eu não aguento de coração. Eu gosto muito dela. Sim. Mano, esse ex dela é aquele cara de que, lembra quando o Gabe dá uma façada da gente? Sim. Ele é um daqueles, é, que faz as coisas erradas. Ele é o cara que fuma, que faz as coisas erradas e tudo. E, mano, eu lembro, eu até vi o vídeo do JC, mano. Esse cara, ele fumou no meio do carro do JC. Ele simplesmente puxou um pó de... Sem desrespeito. Mano, sem desrespeito nenhum. Tá ligado? Todo mundo sabe que o João não gosta disso. Claro. Tanto que ninguém usa, tá ligado? E se usasse também, ninguém usa perto dele. Sim. Tá ligado? E esse é aquele outro amigo lá dele. Qual? Nem lembro. Eu não sei se era o Júlio. Mas o Júlio é mais gente boa. A gente deu uma afinada com ele. Sim. Mas não sei, mano. Eu tô vendo que isso vai dar mais B.O. E eu só não aguento mais confusão. Sabe aquele momento que você quer ficar em paz? Por isso que eu ia sair com a Manu hoje. Porque eu queria um momento de paz, de tranquilidade. De ouvir ele falar porra. Pra vocês conversarem, desabafar. Exatamente. Manter um relacionamento mais firme, né? Sim. E ela, Adô? Pra falar a verdade. Eu acho que eu voltei com ela porque agora a gente confia mais um no outro. Porque sem confiança não existe relacionamento também. Sim. Tá ligado? E agora vai ser uma das provas, né? Com esse cara aí. É, sim, sim. O Cid aqui. Vai, tipo, agora vai ter mais confiança. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Adô, segura a minha câmera aqui. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Gente, ó. Qual a pessoa tá vendo? Você não consegue me esquecer. Tem que usar a janela, cara. Para! A janela, calma, a janela. A janela? A janela. A janela. Tá ficando louco? A janela. Fudeu o caralho, cara. Você, porra. Ai, duas crianças, meu Deus. Hã? Tá chafando. Eu? Como é que você falou? Não, não. Tenta acalmar ele aí, Manu. Isso mesmo o quê? A janela. O que que tá pegando a mãozinha dela? Você tá louco? Vai, vai pra lá. Você tá louco? Você tá achando ruim, né, véi? Eu achando ruim? João, vai embora. Eu tô achando ruim? Mano, é melhor você ir embora, que esse moleque tá chegando no bagulho e eu vou ficar louco pra você. Ô, meu Deus. Mido. É sério? É sério? Que medo, véi. Mano, é melhor você ir... Mano, irmão, é melhor. Você não tá entendendo que é bom você ir embora, né? Para, para. É bom você ir embora, mano. Zanela, calma, Zanela. Bora. Eu tô um pouco confundendo com essa parceira aí. Vai ou você e eles aí todo mundo. Zanela, calma, Zanela. Vai logo. Tá esperando o quê, ó? A porta tá ali, ó. Vai com Deus, tá? Vai, Zanela. Calma, Zanela. Porra, mano. Calma, caralho. É, tchau. Vai. Abre lá, pereira, Dwayne. Não quero nem olhar a cara desse moleque. Eu, tá, para de gravar essa porra, mano. Tá gravando por quê? Eu, tá, para de gravar essa porra.